Yon-Suk Yeo, atual presidente da Coreia do Sul, decreta lei marcial no país, enquanto a oposição acusa o mandatário de estar praticando um golpe de Estado. O que será que está rolando na Coreia do Sul? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a situação entre Israel e Líbano, em que Israel garante que se não houver algum tipo de paz, acordo, o Líbano vai ser tratado como o Hezbollah, ou seja, uma guerra geral contra o país ao norte de Israel, e também sobre a oposição do Fatah e do Hamas, que são grupos rivais, mas que agora parecem entrar no consenso para uma futura administração da faixa de Gaza. Falar também um pouquinho, pessoal, sobre as polêmicas envolvendo os Estados Unidos e os seus vizinhos, Canadá e México, sendo que o Trump falou para o Justin Trudeau que poderia anexar o território canadense. Será que ele vai, de fato, então, dominar o território do Canadá? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a França que vem atravessando uma crise política e uma moção de desconfiança é colocada contra o primeiro-ministro francês, abrindo mais uma crise política no governo do Macron, e a posição também da Alemanha, que faz uma visita oficial à China e critica, na China, a postura dos chineses de estarem colaborando com os russos. Como será que a China respondeu, hein? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Rússia, que realiza testes super importantes na região do Mediterrâneo, muito próximo, inclusive, do território da Síria, dando apoio ao regime do Bashar al-Assad, e sobre uma reportagem super importante da BBC, que mostra uma certa insatisfação, para não colocar uma outra insatisfação, do exército ucraniano, principalmente em Kursk, alegando que ali não é o território deles e que eles não entendem a postura do Zelensky. Vale lembrar, pessoal, que o Zelensky já falou em cessar fogo, mesmo com alguns territórios sobre ocupação, sobre a invasão da Rússia, mas o Lavrov, que é o responsável pelas relações exteriores, não demonstrou uma boa vontade com essa postura da Ucrânia. Será que a Rússia, então, quer agora a vitória até o final? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que é o professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, arroba prof.andelinericardomarsilho, e recado rapidinho aí, ó, da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava, até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcilho, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas, de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Muvon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa marca vai, de fato, ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Muvon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá para o vídeo. Como eu passei para vocês na introdução, tivemos um momento muito polêmico na Península Coreana, no anoitecer deles e no nosso amanhecer, pela diferença, claro, de fuso de horários, em que o Yong-su Kyo, atual presidente do país, ele declarou um estado de lei marcial. Lei marcial, para quem não sabe, você tem as liberdades civis, as liberdades individuais, sendo substituídas por um poder muito autoritário e amplo do estado, numa situação praticamente de guerra, né? Numa situação em que as forças militares, com o controle, claro, do chefe do poder executivo, no caso, o presidente, controlando a sociedade. Para vocês terem uma noção, numa situação de lei marcial, você tem, por exemplo, todas as atividades políticas proibidas, a proibição de atos que neguem ou busquem derrubar o regime sul-coreano ou o regime democrático, os meios de comunicação todos passam para a mão, né? Para o controle dessa lei marcial, então tivemos notícias de instabilidade de sites de notícias, da Coreia do Sul, enfim, e também fica proibida qualquer forma de manifestação, greve, enfim, que busque criticar a atuação da lei marcial. O regime sul-coreano, que está acostumado com essas investidas militares, principalmente até o comecinho da década de 80, mas fazia aí questão de 40 anos, enfim, que tal a atitude não era feita no regime sul-coreano. Professor, por que que ele adotou essa medida, né? Vamos tentar entender a conjuntura da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, até então, tinha, antes do Yongsuk Yeo, o Moon Jae-in, que foi um presidente acusado, principalmente pelos conservadores da Coreia do Sul, de ser um presidente extremamente progressista, não era muito conservador, de ser um presidente que estava sendo muito bonzinho com o regime sul-coreano, que não estava armando a Coreia do Sul da maneira devida, e precisava de mais atuação dos Estados Unidos, de um programa de armamentos, em relação, por exemplo, às pautas morais. Era um governo que estava movido em alguns escândalos de corrupção, e Yongsuk Yeo, ele não é um político de carreira, ele é um promotor, e ele ficou conhecido muito por ser um bastião da moralidade, um cara que combatia a corrupção, principalmente no partido do antigo presidente, Moon Jae-in. Ele conseguiu fazer o seu nome na vida política, e acabou se candidatando pelo partido do poder popular, um partido mais direito, uma direita mais conservadora. Foi eleito. A gente teve, em abril desse ano, um grande baque para o seu governo, porque houve mudanças ali no parlamento sul-coreano, e ele perdeu a grande base de apoio parlamentar que ele tinha. Somado a isso, vários casos que foram acontecendo, em que ele se prometia com um bastião da moralidade, um bastião de combater a corrupção no país, mas alguns casos do seu partido, por exemplo, foi visto que ele não combateu da mesma forma como ele combatia o partido da oposição, e alguns casos, inclusive, envolvendo a sua esposa, em que, teoricamente, ela havia se beneficiado de informações privilegiadas para mexer com o mercado acionário do regime sul-coreano, aceitado presentes indevidos como uma forma de corrupção no país. Então, todo aquele papo que ele tinha de vamos combater a imoralidade, vamos combater a corrupção, aparentemente caiu por água abaixo, e algumas pesquisas indicavam que ele estava com cerca de 20% de popularidade. Sem apoio do parlamento, e com uma população que cada vez menos o apoiava, a gente começou a ter algumas notícias, por exemplo, que o desagradavam em relação ao futuro da vida política. Por exemplo, recentemente, ele fez uma proposta de orçamento para os próximos anos, e o parlamento o rejeitou. Além disso, foi aprovada no parlamento uma moção de impeachment contra promotores, promotores que tinham uma visão de justiça parecida com a sua. Nisso, ele vinha perdendo, então, o apoio popular e o apoio parlamentar. De repente, ele vem na TV, faz um pronunciamento público, e fala que é mais que necessário detectar e conter os elementos pró-Corea do Norte, e combater o comunismo que cada vez mais se instala no regime sul-coreano. É necessário limpar o território de espiões da Coreia do Norte. Por isso, a declaração da Lei Marcial. Ou seja, ele está acusando que toda essa problemática do regime sul-coreano, em relação aos protestos, à vitória da oposição, ao bloqueio do orçamento, à moção de impeachment contra promotores, que tem uma visão de justiça muito mais parecida com a sua, não tem a ver com falhas do seu governo, mas sim com uma suposta rede de influência do regime norte-coreano, que estaria influenciando cada vez mais o regime sul-coreano. De verdade, pessoal, isso não é comprado nem pelo seu próprio partido. O chefe do partido, por exemplo, que ele pertence, que é o Partido do Poder Popular, colocou que a declaração é um erro e que ele vai conseguir parar essa atitude descabida do Yong-su Kyo com ajuda popular, o chefe do partido. Com isso, as forças armadas, que respondem, claro, ao presidente, começaram a fazer atos de esterciamento das liberdades, tentar conter protestos que se iniciaram ali na Coreia do Sul, e inclusive um próprio bloqueio no parlamento sul-coreano. Tanto que dos 300 parlamentares, só 190 conseguiram fazer ali a sessão que deliberou, porque segundo a Constituição sul-coreana, caso a gente tenha o parlamento sul-coreano rejeitando esse estado de lei marcial, ele automaticamente é revogado. Os 190 foram unânimes. Os 190 não prorrogaram a lei marcial. A questão que fica agora é, e agora, professor, a Coreia do Sul está em lei marcial? Sim ou não? O presidente, pelo menos enquanto eu gravo para vocês, as coisas são muito dinâmicas, né? Caso tenha alguma mudança, prometo que eu faço atualizações. Até o momento, tá? Ele não revogou a lei marcial, mas pela própria Constituição, se o parlamento revogou, ela não existe mais. Alguns militares já se pronunciaram alegando que só quando o presidente falou que ela não existe mais, é que ela não existe. E que o parlamento, como nem deveria ter tido a sessão que acabou acontecendo, até por essa suposta contaminação do comunismo que existe no regime sul-coreano, não é uma votação legítima. É uma questão de extrema instabilidade. Enquanto eu gravava, o presidente sul-coreano, de fato, revogou a lei marcial. Agora a gente tem que ver quais serão os impactos políticos. Será que ele goza ainda da mesma credibilidade frente ao parlamento, à justiça e à própria população? Creio que não. Os Estados Unidos, a Casa Branca, grande aliado do regime sul-coreano, e que inclusive vem participando de exercícios militares, existem dezenas de milhares de militares americanos posicionados na Coreia do Sul, o acordo recente estabeleceu que submarinos nucleares de propulsão nuclear vão estacionar periodicamente no porto de Busan. Os americanos vêm estabelecendo uma espécie de OTAN asiática, junto com os japoneses e com os sul-coreanos, aumentando a sua presença ali, até em retaliação à presença dos chineses, dos russos, dos norte-coreanos. É fato que isso preocupa bastante o futuro da Coreia do Sul. O que vai acontecer, galera, de verdade, tá? Eu vejo isso. De novo, como é muito novo, as informações são muito preliminares, é difícil estabelecer o futuro. Mas, para mim, pareceu uma tentativa desesperada de um presidente que sabia que estava perdendo credibilidade. Os seus partidários e até membros da sua família sendo acusados de corrupção, ele tentou dar uma cartada final, achando que teria apoio das forças militares. Por enquanto, de novo, informações preliminares, o golpe não foi para frente. E, muito possivelmente, nem haverá clima político para ele continuar na cadeira de presidente depois de ter inflamado tanto a população e não ter contado apoio nem do seu próprio partido. Vocês acham, pessoal, que a situação da Coreia do Sul vai continuar democrática? Ou será que os militares vão tomar à força o poder do país, hein? Deixa aí nos comentários. Outra notícia que era bem importante está ligado, como eu trouxe para vocês, a falha na tentativa, na busca de um cessar-fogo entre Israel e Líbano. O cessar-fogo foi acordado há pouco tempo e estabelecia que a Resolução 1701, estabelecida pela ONU, ou seja, ao sul do Rio de Tânia, somente tropas da Unifil e tropas do exército libanês poderiam ali estar estabelecidos, sendo que nem tropas do Hezbollah, muito menos tropas de Israel, poderiam praticar algum tipo de atividade, só que Israel alega que o Hezbollah feriu esses princípios. Com veículos militares suspeitos, fazendo transporte de equipamentos militares, Israel foi lá e fez alguns ataques. O Hezbollah respondeu aos ataques israelenses. As informações dão conta que Israel feriu mais de 100 vezes o cessar-fogo desde que ele foi estabelecido, isso porque foi a questão de quatro dias, entende? Então, assim, é o momento de tensão e eu trouxe isso para vocês, né? Porque por mais que agora a gente tivesse uma possível, provável mediação de Estados Unidos e França, é uma proposta de cessar-fogo que basicamente se baseava numa coisa que já existia. Se ela não foi cumprida desde os anos 2000, por que ela seria cumprida agora? Não veria sentido, tá? Então, não foi. O Israel Katz, que para quem não sabe, é antigo chanceler de Israel, agora é o ministro da defesa, já que o Galã foi demitido pelo Benjamin Netanyahu, deu declarações preocupantes para o Líbano. Porque, de novo, a gente sempre fala, né? Uma coisa é o Hezbollah, que é um grupo político, uma milícia armada que atua no Líbano. Mas não é que todo o Líbano é o Hezbollah. São coisas diferentes, pensamentos diferentes, né? O Hezbollah prega a destruição do Estado de Israel. O Líbano, não vou falar que é um grande aliado, um grande amigo, mas não prega a destruição e prega aí o respeito, né? Ou seja, a coexistência, não sei se pacífica, mas pelo menos a existência de dois Estados. Tem as fronteiriças, as fazendas Shiba, outros territórios, disputas pela pesca no Mediterrâneo, mas são territórios aí relativamente pacíficos. Não é o caso do Hezbollah. O que que o Israel Katz falou? Que nesse momento, se o cestar-fogo de fato falhar, eles não farão o exército israelense, mais distinção entre o que é Líbano e o que é Hezbollah. E que, inclusive, o exército do Líbano, em conjunto com as tropas da ONU, devem ajudar a combater o Hezbollah. O Israel Katz fez essa declaração em uma visita que ele fez às tropas reléns posicionadas no norte de Israel. Ou seja, dá a entender que se de fato o cestar-fogo falhar, ele já falhou, Israel não diferenciará mais o Líbano e o Hezbollah, e a guerra não será somente contra o Hezbollah, mas sim contra todo o Líbano, porque, teoricamente, estaria acobertando as atuações do Hezbollah. Ponto importante, tá? Quem está ali não são só as tropas do Líbano, mas também as tropas da Unifil, as tropas da ONU. É guerra contra a ONU também? E contra todos os países que mandam seus agentes, seus militares, participarem dessas forças de paz no Líbano? É a questão que fica. Israel fala que é guerra contra o Líbano, inclusive desrespeitando a própria deliberação da ONU. Vai dar problema. Enquanto isso, no Egito, a gente teve uma reunião, inclusive mediada pelos próprios egípcios, entre Hamas e Fatah para o futuro da faixa de Gaza. Sim, era para quem não sabe, né? Hamas e Fatah talvez sejam os dois principais grupos do movimento palestino que lutam aí pela criação do Estado Palestino. Só que com interpretações diferentes. Durante muito tempo, o Hamas era a vertente mais radical que acreditava na criação do Estado Palestino a partir da destruição do Estado de Israel e o Fatah com uma postura um pouco mais moderada, ou seja, aceitando a coexistência de dois Estados. Houve uma ruptura entre os dois grupos, principalmente pós anos 2000, quando ali você teve uma eleição na faixa de Gaza que foi considerada como uma fraude eleitoral pelos membros do Fatah. O Hamas considerou que era um abuso do Fatah, que eles estavam desrespeitando a própria autodeterminação do povo palestino pelo menos na faixa de Gaza e houve um rompimento das relações. O Fatah é muito mais próximo da ANP, da Autoridade Nacional Palestina, enquanto forma de pensamento, só que recentemente até mediado pelos chineses houve uma aproximação. Os russos também participaram dessa mediação. E como eles estão lutando hoje por uma causa muito maior que é a criação de um Estado Palestino contrário às ações israelenses, eu diria que muito mais por uma radicalização do Fatah do que exatamente por uma moderação do Hamas, os dois grupos estão com uma convergência maior. Prova disso, como eu falei para vocês, é que no Egito há a confluência de ideias da criação de um grupo, não sabe-se ainda com grandes detalhes como vai ser, mas que seria um grupo que representaria o futuro governo do Estado Palestino, pelo menos na faixa de Gaza. Claro que eu não vejo Israel aceitando essa proposta, porque para o Estado de Israel só pode existir uma faixa de Gaza independente se não houver mais membros do Hamas ou pessoas que pensem como Hamas. Claro que quem vai determinar se o Hamas continua existindo ou não, ou se o pensamento de grupos como o Hamas vai continuar existindo ou não é Israel. Então Israel fala que o futuro de Gaza pode até vir com uma participação, né, de grupos palestinos, tal, mas com a ocupação militar de Israel. Será, galera, que Egito, Faixigás, ou aliás Hamas e Fatah aceitarão essa proposta de Israel? Penso eu que não. Enquanto isso, galera, tivemos também na França Michael Bernier, para quem não sabe, primeiro-ministro do país, que foi colocado pelo governo Macron. A França enfrenta um momento de grande instabilidade política. Bem rapidinho, né, para quem não lembra, tivemos eleições para o Parlamento Europeu esse ano, em que de maneira surpreendente o partido da Marine Le Pen, uma direita ultranacionalista, acabou ganhando pleito. O Macron, percebendo então que ele não contava muito com mais legitimidade do povo francês, antecipou o processo eleitoral para saber se de fato a população francesa quer colocar uma direita ultranacionalista no Parlamento Europeu e também no Parlamento Francês. Para a surpresa dele, a votação foi praticamente um terço de movimentos mais à esquerda, um terço de uma galera mais de centro, mais favorável ao Macron e um terço dessa galera mais à direita, dessa direita ultranacionalista. Só que a maioria dos votos dessa vez foi para o movimento de esquerda e aí a esquerda francesa falou beleza, então está na hora de colocar um primeiro-ministro nosso, somos o representante do Parlamento, a questão é que a esquerda não tinha maioria parlamentar, era o maior partido, mas não formava a maioria parlamentar, por isso não conseguiu indicar um primeiro-ministro. O Macron foi lá e colocou o Michael Bernier, que é um político de carreira, ele é conhecido como Biden francês, tanto pela semelhança física que ele tem, ele parece um pouquinho com o Biden, quanto pela idade mais avançada, mas principalmente pelo seu jeito mais de centrão, um jeito mais de coalizão, vamos colocar assim. Ele foi um dos responsáveis, por exemplo, por criar o processo entre União Europeia e Reino Unido do Brexit, então ele é visto como um político de carreira, um político um pouco mais de centro, que conseguiria agregar uma França tão dividida. Pois bem, galera, não é isso que está acontecendo. O Macron, que parte de princípios um pouco mais liberais, acredita que a solução para uma França que vem atravessando uma crise econômica é o corte de gastos públicos e o aumento da arrecadação, uma visão um pouco mais liberal, que não coincide com o pensamento da esquerda e não coincide com o pensamento da direita nacionalista também, tanto do campo do Mélenchon francês quanto também da Marine Le Pen. Então, os dois são contrários à medida que o Michael Bernier está colocando de cortar 40 bilhões de euros em gastos públicos e aumentar em 20 bilhões a arrecadação. Vai ser votada uma moção de desconfiança para quarta-feira para amanhã que pode acabar com o Michael, acabar assim, do ponto de vista político, claro, com o Michael Bernier e, claro, colocar ainda mais uma crise política no Estado francês. Será, pessoal, que de fato vai rolar? Deixa aí nos comentários. Outra notícia bem importante está ligada à visita de Annelena Baerbock. Para quem não sabe, ela é a responsável pelas relações exteriores da Alemanha. A Alemanha que recentemente o Olaf Scholz esteve em visita a Kiev fazendo contraponto à ligação que ele fez para o Putin e colocando apoio irrestrito à Ucrânia, anunciando um pacote também de ajuda econômica para os ucranianos e falando que ficará com Zelensky até o final, mas, claro, sem ceder os mísseis Tauros que seriam super estratégicos para os ucranianos. Enquanto isso, a Annelena Baerbock visitando a China e fazendo reuniões ali também com o representante das relações exteriores da China pegou bem pesado com os chineses, na China na China ela falou deixou bem claro nesse momento a China está indo contra os interesses europeus ao apoiar militarmente e economicamente a Rússia. Professor, mas como assim? A China apoia militarmente e economicamente os russos? Depende da interpretação que você tem, tá? Por quê? Publicamente não. A China, inclusive, ela nunca declarou apoio à Rússia na invasão, na guerra que fez contra os ucranianos e não vende armas, equipamentos nem nada do gênero. Mas a China, por exemplo, acabou de finalizar um dos gasodutos, um dos dutos mais importantes agora de conexão ali de minérios com os russos representando grande parte da exportação da Rússia e isso está financiando o regime russo. A China é contra a adoção de sanções, por exemplo. A China continua vendendo equipamentos que os russos utilizam como insumos para a produção de munições, equipamentos, e aí? Isso é apoio ou não? Entende? A China considera que não. E agora, convenhamos. Quer dizer, então, que você vai ter que cortar todas as relações econômicas por sanções que o próprio Conselho de Segurança da ONU, por motivos óbvios, Rússia e China fazem parte, não apoiaram também? Entende? É mais ou menos a mesma posição do Brasil. O Brasil também compra muito diesel, o Brasil foi até contrário à invasão que a Rússia fez, mas o Brasil está apoiando, então, a guerra com a Rússia, a gente não vende, militarmente falando, não apoiamos nem a Ucrânia nem a Rússia, a gente é favorável a um cessar-fogo que é mais ou menos a postura parecida com a China, só que a China de maneira exponencial, porque a China é muito maior economicamente para o mundo, principalmente na relação, claro, com os russos. A China foi pelo caminho oposto, colocando que, no momento, devemos superar interferências, remover obstáculos e superar a mentalidade de guerra fria. Ou seja, a China tentou colocar uns certos panos quentes, alegando que vai presar pela paz mundial, vai presar pelo fim das hostilidades, mas que não vai cortar nenhum tipo de relação econômica com os russos. E aí, pessoal, quem está certo nessa, hein? Russos, aliás, alemães ou chineses? Deixem aí nos comentários. A gente teve, pessoal, uma outra notícia super importante, super polêmica, acerca do Trump. Para quem não sabe, o Trump, ele teria falado para o Justin Trudeau, para quem não sabe, primeiro-ministro canadense, que ele deseja anexar o Canadá. Meu Deus, professor, eu sabia... Calma, né? Vamos entender o que está rolando. Para quem não sabe, o Trump, político extremamente nacionalista, que, inclusive, vai lembrar, Estados Unidos, Canadá e México faziam parte do NAFTA ali em 94, um acordo que previa o livre comércio entre as nações. Só que, quando o Trump foi eleito, lá no seu primeiro governo, ele começou a adotar algumas proteções em relação a produtos que vinham do México e Canadá, alegando que estavam quebrando a indústria nacional dos Estados Unidos e o bloco deixou de ser o NAFTA e passou a ser o UNSCA, USMCA, né? Agora, a coisa está um pouco mais pesada do que só algumas pequenas sobretaxas, porque o Trump fala que, além da questão de um superávit comercial muito grande de México e Canadá frente aos americanos, também existe um plano em relação à fronteira, tanto em relação à entrada de opióides de entorpecentes, quanto também de imigrantes. Claro, o caso do México é muito mais conhecido, a entrada de fentanil, a entrada de pessoas ali de latino-americanos, o Trump fala, né, de presos da Venezuela, enfim, que teriam migrado ali pelo sul dos Estados Unidos, mas em direção do Canadá também, claro que em menor proporção. O Trump fala que imigrantes de mais de 70 países diferentes aproveitaram a permeabilidade da fronteira Canadá-Estados Unidos para invadir o território americano e colocou que se a Cláudia Chambal do México e o Justin Tudor do Canadá não protegerem melhor a fronteira sobre taxas de quase, aliás, de até 25%, poderão ser colocados em produtos mexicanos e canadenses. O Justin Tudor, para parar as arestas, antes de começar o governo Trump no dia 20 de janeiro, foi lá para a mansão dele na Flórida e foi bater um papo com o Trump. O Trump falou que foi uma conversa excelente, muito produtiva e tal, mas começaram algumas informações a serem divulgadas pela Fox News. O Trump teria colocado o Justin Tudor, vocês deixaram opióides, entorpecentes, vocês têm um superávit comercial de 100 bilhões de dólares e, além de tudo, muitos imigrantes. se vocês não controlarem a fronteira, a gente vai taxar em 25%. Aí o Justin Tudor teria respondido, mas Trump, o Canadá, os Estados Unidos é super importante para a indústria canadense, para o mercado canadense. Você não pode taxar a gente em 25%. O Trump falou, quer dizer então que para vocês sobreviverem, vocês têm que roubar recursos dos americanos? A Justin Tudor, poxa, não é roubar, 100 bilhões de dólares, mas é em venda de produtos, tudo tal, né? No final das contas, o Trump falou que se ele não controlasse, taxaria em 25%. Mas que ele tem uma solução melhor. Quer proteger melhor suas fronteiras? Então, os Estados Unidos vai anexar o Canadá e o Canadá vai se tornar mais um estado americano com o Justin Tudor sendo o governador desse estado canadense. Segundo as fontes, tá? Para a Fox News, no momento que isso foi falado, todo mundo ficou um pouco, né, constrangido e tal, aí o Trump começou a rir, todo mundo percebeu que era brincadeira e começaram a rir também. Inclusive, até um dos assessores falou assim, mas Trump, cuidado, porque o Canadá é muito liberal. Liberal para eles é progressista, né? Ou seja, do campo mais de pauta ou que um campo mais à esquerda no sentido dos costumes. E no final das contas, era uma grande brincadeira. Você acha que é uma grande brincadeira? Acho que sim, né? Até o Trump falou depois que o Justin Tudor é muito melhor na figura de primeiro-ministro do que de governador de algum estado americano. mas soa muito mais como ameaça, não de, claro, anexação do território do Canadá, mas muito mais como ameaça de sobretaxas que vão ser colocadas em produtos americanos, aliás, em produtos canadenses, caso não haja uma proteção mais efetiva da fronteira entre Canadá e Estados Unidos. Ou você acha que o Trump, de fato, anexaria o território do Canadá, hein, pessoal? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, tivemos notícias bem importantes também acerca de testes que estão sendo realizados pela Rússia no mar Mediterrâneo e não em qualquer porção do Mediterrâneo e se no Mediterrâneo Oriental, ou seja, bem próximo do território da Síria. Síria que atravessa uma guerra civil, a gente vem falando, né, nos últimos vídeos, em que os rebeldes, os insurgentes, ali de Idlib e também da porção oeste de Alepo estão reconquistando e ainda estão, tá, avançando em direção a Alepo que é a segunda maior cidade. Lembrando que esses rebeldes, segundo Irã, Rússia, Síria e todo o chamado eixo da resistência são apoiados pelos Estados Unidos. Percebam que eles não citam a Turquia. A Turquia vai fazer reuniões junto com a Rússia, junto com o Irã, para conseguir decidir. Mas a lembrar que a Turquia não gosta da presença dos curdos no norte da Síria e alega que o governo do Bashar al-Assad é muito conivente com a atuação dos curdos. Então, apoiar os rebeldes é ajudar pela visão da Turquia, tá, a possivelmente derrubar o governo Bashar al-Assad e combater também os curdos que atuam no norte do território sírio. Então, é um grande conflito que ela estabelece e a Rússia e o Irã prometeram ajudar de maneira mais efetiva o governo Bashar al-Assad. Os testes que aconteceram hoje no Mediterrâneo eles são super relevantes porque, mais uma vez, dá um certo susto no próprio continente europeu, afinal, mísseis hipersônicos foram testados também, não foram somente armas convencionais, convencionais assim, não teve arma nuclear, claro, né? Mas foram armas de grande precisão, de alta capacidade e também mostra que a Rússia está disposta a apoiar o regime sírio. Enquanto isso, a gente teve, por exemplo, a BBC fazendo uma reportagem super importante acerca de um cansaço, um cansaço das tropas ucranianas. A BBC relatou a situação das tropas ucranianas em Kursk. Para quem não sabe, Kursk é um território que pertence à Rússia e que, há cerca de quatro meses, né? Está completando quatro meses agora, os russos decidiram, os ucranianos decidiram fazer uma incursão, mostrando, expondo uma fragilidade da defesa russa. É fácil, poxa, a Rússia não conseguiu nem se defender de um país que está sendo atacado e teve uma área ali importante do seu território que foi derrubado. Os russos não fizeram um contra-ataque tão efetivo naquele momento. Por quê? Porque se do ponto de vista simbólico é uma fraqueza da Rússia, do ponto de vista militar, significa que a Ucrânia vai ter que abrir mão de combatentes na frente em Donetsk, na frente em Zaporizia, em Kershom, e vai ter que colocar esses combatentes para manter o domínio territorial em Kursk. Então, a Rússia, ela vem avançando pouco a pouco em Kursk, já teria retomado cerca de 40% do território, principalmente com bombardeamentos, é ali que estão posicionados, por exemplo, os cerca de 10 mil militares norte-coreanos disponibilizados pelo regime Kim Jong-un, né, claro, inclusive utilizando bombas planadoras ali na região de Kursk. Segundo a ABC, os militares ali, em relatos, tá, alegam que a situação está piorando e que a nossa terra não é aqui. ou seja, há um sentimento de desamparo frente ao governo ucraniano. Lembrando que o Zalinsky falou ontem, ontem mesmo, tá, que ele não vê chance de vitória, pelo menos não militar, contra o Putin, alegando que o exército ucraniano está frágil, que a ajuda prometida pelo Ocidente não chegou no nível necessário para continuar apoiando de maneira definitiva, né, o regime de Kiev e que alguma medida mais extrema poderia ter que ser adotada, principalmente fazendo uma via diplomática, uma negociação com os russos. Ou seja, uma proposta talvez muito parecida com o que o Trump está colocando junto com o Kate Kellogg, que é o seu general, né, que foi nomeado para lidar com a questão paz russa-ucrânia, que fala, dentre outras coisas, de uma paralisação do conflito da maneira como está hoje, os territórios russos dominados ali pela Rússia, a criação de uma zona tampão de cerca de mil quilômetros de extensão, com militares europeus tomando conta para que a Rússia não passe para lá e nem a Ucrânia também invada essa zona e que o restante do território da Ucrânia ficaria sob domínio da OTAN. Na verdade, pertencia da OTAN, né? Na verdade, é uma diferença de interpretação, porque os Estados Unidos falam em pelos próximos 20 anos não aceitar e a Ucrânia quer que seja aceita agora, nesse momento. Não acho que a OTAN aceitaria a Ucrânia, mesmo sem as áreas conquistadas, no momento, tá? Mas, enfim, é a interpretação do Zelensky. Portanto, o Zelensky, ele admite pela primeira vez, desde o início do conflito, ceder territórios e depois negociar por vias diplomáticas, mas pertencendo à OTAN para conseguir estabelecimento de um cessar-fogo. O Lavrov, deixou bem claro, ministro das relações exteriores, que a Rússia não vê com essa ótica. Segundo o Sergei Lavrov, se, de fato, houver o estabelecimento de um cessar-fogo, ele não resolve a questão e não traz uma paz definitiva. É necessário não só um cessar-fogo, mas a assinatura de um tratado, um tratado que reconheça as novas fronteiras russas. E acho que a Rússia quer até mais. Uma posição de neutralidade da Ucrânia, ou seja, a promessa que não ingressará para a OTAN, e o reconhecimento de todos os territórios, Crimeia, Lugansk, Gerson, Zaporizia, enfim, como territórios pertencentes à Rússia. E aí, pessoal, será que agora, com mais esse relato da BBC, o Zelensky está admitindo uma derrota? Eu sei, sabe por quê? Existe, deixando bem claro, uma diferença entre o que eu falo para vocês, que são os fatos, e o que eu torço. A minha torcida é para que a Rússia nem tivesse feito a invasão, para que tivesse um respeito, uma autodeterminação dos povos, e que a Ucrânia sem precisar participar da OTAN não tivesse o risco de uma agressão russa. Entende? Aí, quando eu falo para vocês que a Rússia está avançando, ele é russete, ele é otanfóbico, começa já a fazer as críticas. Agora, a BBC está errada também? Ou o Zelensky falando que as tropas vão ter capacidade de ganhar do exército russo sem apoio do ocidente? O Zelensky também é ucranofóbico? O Zelensky também é russete? Tá? Cara, é o que eu trouxe para vocês. Ah, não, professor, eu só quero escutar canais que falem que a Ucrânia está vencendo no campo de batalha. Beleza, ok, tá? Você pode acreditar nisso. Eu, toda vez que a Ucrânia trouxe ataque seguinte, porque, de novo, não é que a Rússia está sendo com uma grande vitoriosa. Do ponto de vista geopolítico, caso se consolide essa expansão no território russo, eu vejo uma vitória da Rússia, claro, porque era uma área que estava sendo apoiada declaradamente pelos Estados Unidos, pela OTAN. Mas, do ponto de vista econômico, a gente teve uma desvalorização do rúpulo, a Rússia, por exemplo, está sendo sancionada por uma série de países, houve uma queda também da credibilidade de acordos frente à exportação de gás, de petróleo da Rússia, que hoje está muito mais na mão da China, sendo que tinha vários outros mercados antes de se iniciar ao conflito. Então, assim, territorialmente e geopoliticamente, até poderia ser uma vitória da Rússia. Economicamente, eu não sei. Ela está muito mais isolada, claro, tá? Mas, do campo de batalha, quem criticava aí, a Ucrânia continua ganhando? Então, galera, deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.